Vamos conversar com o líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado do Será, José Sarto Nogueira do PSB. Deputado, foi aprovado o requerimento desta casa solicitando o comparecimento do deputado federal Eudio Xavier para vir se explicar as denúncias aqui no plenário, é isso deputado? Exatamente, nós falando pelo governo temos o maior interesse de apurar todas as denúncias que foram veiculadas na imprensa através do deputado Eudio Xavier, para que ele venha a essa casa, mas venha aqui não fazer um palanque eleitoral politiqueiro venha dizer de quem ele recebeu esse material, qual é a veracidade do que existe no material para que a gente possa tomar as providências legais cabíveis. Já tem uma data marcada para a vinda dele aqui? Não, na verdade o requerimento foi aprovado ontem, geralmente a mesa diretora se reúne, manda ofício, porque na condição de deputado federal ele tem fórum privilegiado e ele pode até escolher, mas a mesa diretora deverá se reunir já no início da semana que vem e oficiá-lo de maneira formal para que ele venha e marque data para ser ouvido aqui na Assembleia. Sabe-se que o governador também deverá entrar com processo criminalmente contra ele, também é isso? O PSB Nacional, a executiva do PSB Nacional já entrou com processo da Câmara dos Deputados pedindo punição ao deputado por quebra do decoro parlamentar em virtude do deputado ter veiculado uma matéria que segundo ele diz que recebeu na noite de quarta-feira, que foi entregue debaixo da porta do seu gabinete na noite de quarta-feira, na quinta-feira à tarde, ele já faz o pronunciamento na tribuna da Câmara que, convenhamos, é o local que deve ser usado para serem feitos os pronunciamentos de forma correta, ética, verificada a fonte, não compete ao deputado estar dando vazão, estar propagando qualquer notícia sem averiguar que chegue no seu gabinete.